o edifício Atos no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar pra você numa área nobre da nossa São Roque aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de cem metros quadrados com três quartos sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com duas vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai conhecer o D'Artagnan.